Cheguei ao fundo da estrada É tão cinzenta a Alemanha E a saudade tamanha E o verão nunca mais vem Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Trouxe um pouco de terra Cheira a pinheiro e a serra Vão bombas no verão Fiz vinte anos no chão Na noite de Amsterdão Comprei amor pelo jornal Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Vim em passo de bala Com um diploma na mala Deixei o meu amor para trás Faz tanto frio em Paris Sou já memória e raiz Quero voltar para os braços da minha mãe Ninguém sai de onde tem paz Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Amém.